Oraieieu, mamãe Oxum! Ouvi mamãe Oxum cantando Cantando em sua cachoeira Ouvi mamãe Oxum cantando Cantando em sua cachoeira Cantava Oxum com todo amor Um canto lindo que na mata recuou Cantava Oxum e eu fui olhar Um canto lindo que me fez emocionar Ela cantava amor Ela cantava alegria Ela cantava de noite Ela cantava de dia Ela cantava amor Ela cantava alegria Ela cantava de noite Ela cantava de dia Em Arochó se vem dela cantar Foi pra aldeia dos caboclos festejar Uma festança que durava noite e dia Ou as crianças pra nos dar mais alegria Ela cantava amor Ela cantava alegria Ela cantava de noite Ela cantava de dia Ela cantava amor Ela cantava alegria Ela cantava de noite, ela cantava de dia Ela cantava amor, ela cantava alegria Ela cantava de noite, ela cantava de dia Ouvi mamãe Oxum cantando, cantando em sua cachoeira Ouvi mamãe Oxum cantando, cantando em sua cachoeira Cantava Oxum com todo amor, um canto lindo que na mata ecoou Cantava Oxum, eu fui olhar, um canto lindo que me fez emocionar Ela cantava amor, ela cantava alegria Ela cantava de noite, ela cantava de dia Ela cantava amor, ela cantava alegria Ela cantava de noite, ela cantava de dia Sem olhar o chão, se vendo ela cantar Foi pra aldeia dos caboclos festejar Uma festança que durava noite e dia Boas crianças pra nos dar mais alegria Ela cantava amor, ela cantava alegria Ela cantava de noite, ela cantava de noite Ela cantava de noite, ela cantava de dia Ela cantava amor Ela cantava de noite, ela cantava de noite Obrigado.